E aí pessoal, um ótimo dia a todos Pessoal, que Deus abençoe e proteja livre e guarda Todos vocês, me encontro já aqui na cidade de Frei Miguelinho, tô no curral do Seu Lala Aqui mostrando pra vocês um aperitivo da Bezerrada Bezerrada eixa, boa de luxo Vou filmar ali no centro os caprinos E ovinos pra vocês, tá certo? Daqui a pouco eu volto aqui de novo pra continuar Mostrando o gado aqui do Seu Lala, bastante gado Só um aperitivo aqui pra vocês E toda terça-feira o Seu Lala tem Bezerra Bom de veridade pra vender aqui, beleza pessoal? Desde já rocha o dedo no like Se inscrevendo no canal, agradecendo a todos vocês Que acompanham, muito obrigado aí pelo apoio Pelo carinho, tá certo? Só o ouro aqui em Frei Miguelinho, vem pra cá Todas as terças-feiras, Bezerrada, boa de luxo Pra vender aqui Deixa eu ir ali filmar os meninos ali, os caprinos e ovinos Ali no centro da cidade e volto pra cá, já já Beleza pessoal? Arrocha o dedo no like Ó pessoal, começando aqui Mostrando os ovinos e caprinos pra vocês, tá certo? Tô no centro da cidade aqui de Frei Miguelinho Todas as terças-feiras tem coisa boa pra você comprar, tá bom? Daqui a pouco eu volto lá no Corral do Seu Lala A gente faz um vídeo mais completo lá mostrando a Bezerrada Bezerrada boa, primeira como vocês já viram aí, tá certo? E aqui é usando mais nosso amigo Beto, pessoal Bode bonito aqui, ó Cruzado de boé Extra de luxo Lindo, lindo, arrumado ele, né pessoal? Primeira qualidade, como se diz Aqui também tem os carneirinhos, os burreguinhos do nosso amigo Beto Beto sempre com uma burregada boa de luxo Fêmea macho, pessoal, todo preço A partir de R$200, R$250 já tem conversa Tem uns menorzinho, né? Aí vai escolher e vai pros maiores R$300, R$350 Sempre tem um choro e a conversa, pessoal Só vem pra cá de Frei Miguelinho todas as terças Nosso amigo Robélio aqui, ciclista da minha cidade divertente Faz na visita aqui em Frei Miguelinho Parabéns, Robélio E por dentro, uma caminhada boa Muito bem Muito bem Mas tava pegado ali com pastel, rapaz Tem que ir na fruta, viu? Só pra tapear É só pra tapear É nada, faz bem, é saúde Valeu, Robélio Tchau, Robélio Tudo de bom Boa volta Só coisa boa, pessoal Aqui em Frei Miguelinho Vem pra cá E aí, minha joia, é novo? Nós escolhemos hoje? Tô só olhando Só olhando, Beto tá brabo, é? Beto tá brabo Nada mais cabiscolho, ele conversa com ele Tem os maiores bons aqui, menores Todo jeito, pessoal Quem diz, é o cliente aqui, ó 200, 250, 300 E é falchouro e vai pra conversar Muito bem E aumentando a fazenda Beto é uma fera Só coisa boa Nosso amigo Pital também marcando presença ali, pessoal Pital sempre aqui da cidade de Frei Miguelinho Também comercializa Pital é uma fera, viu? As criações boas de verdade Chegando ali Eles estão conversando, negociando Chegou uma criação ali agora Estão batendo negócio, né? Só coisa boa em Frei Miguelinho Vem pra cá Comprar bom e o preço Muito bem Ó, pessoal Hoje tem porco bom pra vender aqui também Frei Miguelinho Tem uns porquinhos bons de verdade aqui, ó Os porcos de primeira de luxo A partir de 250 já tem conversa Levar o mão aí Sempre tem um choro Sempre tem aquele conversar, né, pessoal? Vem pra cá Toda terça-feira Frei Miguelinho Sempre tem porco Tem carneiro Tem cabra Tem bode Tem gado Só coisa boa Desde já, pessoal Manda um oi também A todos vocês, né? Muito obrigado aí Pelo apoio Pelo carinho Pessoal aí Não só aqui de Pernambuco Das cidades vizinhas Pessoal da Paraíba Ceará Rio Grande do Norte Pessoal de Alagoas Da Paraíba Muito obrigado, pessoal Todo o nosso Brasil aí Obrigado mesmo Pela atenção e o carinho Beleza Cruzado Cruzado Ó, pessoal Um bode cruzado de boé Nosso amigo Beto pedindo 800 nele Um reprodutor bom de qualidade Aqui Bonito Alinhado É o meio sangue boé, né? Que a gente fala, né? Bonito Bonito de verdade Alinhado Animal de procedência e qualidade Primeiro de luxo Tem outras criações também aqui, pessoal Que vocês podem ver Bastante porrego Escorreguinho bom de luxo aqui também Tem uns cabritinhos Nosso amigo Pital E as marranzinhas, Pital Para vender ligeiro O Pital foi atender o cliente ali Foi atender o cliente ali Foi conversar As marranzinhas para vender também Só coisa boa aqui em Freio Miguelinho Vem para cá Comprar bonho e o preço, pessoal Ele foi ali É um bodinho E uma marranzinha Coisa linda Só coisa boa O movimento da feira é esse, pessoal Aqui em Freio Miguelinho Bastante gente Só ouro Nosso amigo Pital foi ali, pessoal As marranzinhas Dizem que a 280 Tem conversa já Coisa boa O cabritinho, né O cabritinho ali a 280 Já tem conversa Só coisa boa Nosso amigo Pital Desenrolado Toda terça-feira Eu vim para o Freio Miguelinho, pessoal Comprar bonho e o preço, beleza Só ouro Esse aqui é o movimento Já filmei aqui os caprinos para vocês Vou dar uma chegadinha lá No curral do seu lado, tá certo? Filmei os animais Nosso amigo Beto É um boé muito bonito também Só coisa boa Vem para cá Só ouro Lembrando que o pessoal às vezes pergunta Cadê o contato? É com o nosso amigo Beto, pessoal Ele só trabalha na feira, tá certo? Ele não deixa contato Geralmente só na feira Ele prefere só na feira, tá ok? Um abraço a todos vocês Sim, pessoal Convidar vocês aí Se quiser participar aí Comprar uma rifa De um carneiro da raça White Doper Nosso amigo Jacos Está fazendo aí uma rifa O valor do bilhete De 15 reais, tá certo? O telefone do nosso amigo Jacos Pessoal Se você entrar em contato aí Vai concorrer pela Loteria Federal, tá bom? Você escolhe uma dezena Vai ser pela Loteria Federal Um lindo borrego da raça White Doper, tá certo? Entre em contato aí com o Jacos É DDD 81 Telefone 92 74 51 01, tá certo? 9274 51 01 Manda um zap aí Entre em contato com ele Pra você concorrer aí Ao lindo carneiro da raça White Doper Tá certo? Reprodutor de primeira linha Só ouro Beleza, pessoal? Deixa eu olhar no corral do seu Lala Cuidar que o sol já está ficando daquele jeito Vamos cuidar na luta E arrocha o dedo no like, minha gente Ó, pessoal O cidadão está com uma cabra aqui Usada de sangue, né? Meio sangue que a gente fala Uma cabra meio sangue Com um filhote no pé aqui Um cabritinho no pé Coisa linda Ele só 400 reais Já tem conversa já 400 reais a pedida, né? 400 ele já entrega já Cabra graúda, bonita Com um filhote no pé Coisa linda aqui, ó 400 reais Vem pra Frei Miguelinho Comprar bonho o preço, pessoal Toda terça-feira o pessoal Tem bastante animais pra vender aqui Só ouro Deixa eu olhar no corral do seu Lala agora Valeu, minha velha Bom negócio aí Muito bem Ó, pessoal Você vindo aqui pra Frei Miguelinho Comprar gado, caprinos e ovinos Passar aqui no açougue Do nosso amigo aqui, Vinícius É... Organização de quem, minha joia? Abatedor Morotó Abatedor Morotó Muito bem Aí tá certo, ó, pessoal Só coisa boa aqui, ó Galinha boa de primeira de luxo É fresquinha, né, minha joia? Muito bem Aí tá certo Desenrolado Vem pra Frei Miguelinho Comprar animais Leva uma galinha boa pra casa, né? Valeu, minha joia Só coisa boa Algum negócio aí Ó, pessoal Galinha boa Primeira de qualidade aqui também Primeira de luxo Fica mesmo aqui em frente A feira aqui, pessoal Abatedor Morotó Vem pra cá Comprar bonho preço Ó, pessoal Aqui fica a feira livre da cidade Se não tiver som ligado Que coisa Eu vou fazer um vídeo aqui também Da feira Mostrar pra vocês, tá certo? Frutas e verduras em geral Aqui em Frei Miguelinho Todas as terças-feiras Vem pra cá Tem caldo de cana também Um caldinho de cana Feito na hora Um pastelzinho Pessoal vendendo plantas ali também E aqui, pessoal Ao lado da feira Fica localizado aqui O curral do seu Lala Mesmo aqui Ao lado dessas agarobas Ao lado da igreja Matriz Aqui no centro da cidade Fica o curral do seu Lala Tá certo? Vamos dar uma chegadinha lá Mostrar pra vocês A bezerrada Que a bezerrada é boa Tá achando pra vocês aqui Porque chegar no centro, né? Fica fácil De achar o curral aqui do seu Lala Chegou aqui no centro da cidade Ao lado da feira aqui Enfrentar o mercado público municipal Você encontra aqui o curral Com bastante gado Só coisa boa Ó, currais cheios, ó, pessoal As três divisórias hoje Com bastante gado Hoje não Toda terça, né? Toda terça Seu Lala Com a bezerrada eixa Pra vender É verdade Ó, pessoal Bezerrada boa de luz De seu Lala, viu? Boa de verão Toda moxa Bezerrada eixa Boa de luz, pessoal Só uma bezerrada fazendo aqui Em média de sete arrobas Tem uns maiores de oito Tem uns menorzinhos de seis De todo jeito De todo jeito Você encontra aqui em Frêmio Miguelinho Tá certo? Lembrando também Que todo sábado O seu Lala tá lá em vertentes também Sábado ele também Tá com uma bezerrada boa Capa de revista lá também E todas as terças Aqui em Frêmio Miguelinho Como vocês podem ver O gado é bom Bom de verdade, pessoal Eixa de luxo Bezerrada eixa Boa de verdade Toda compisada Bezerrada cumprida Bezerrada bem novinha Com precocidade Crescimento Extra de luxo Uma solta top de linha Tem mais aqui Burrai cheios Graças a Deus Como vocês podem ver Boa de luxo Olha pessoal Pessoal ali Tão dando uma olhadinha No gado ali Dois cidadãos ali Pera minha joia Olhada no gado Muito bem Arrocha o dedo no like Não é minha joia Aí tá certo Bezerrada boa de luxo Vem pra cá Cada bezerro bom De qualidade aqui Do menor ao maior Pra você escolher aqui Bezerrada com caixa Saída Precocidade Olha que bezerro famoso Bezerra desse Tá cabeça malhada Bezerro comprido Eixa de verada Bezerrada Boa de luxo O senhor Lala Tá atendendo o cliente ali Separando os bezerros Deixa ele terminar lá Pra ele falar A gente aqui A partir de quando Tem conversa né Deixa ele atender o cliente Pra não atrapalhar aqui Enquanto isso Vamos apreciando a boiada aqui Bezerrada top de linha Vocês podem ver É não fica um não Na história Pra contar a história Extra Bora Bora Olha esse lavradinho pessoal Bezerro bonito Bezerro eixa de verdade Bom dia senhor Lala Primeira Bom dia meu amigo Vem Novo zero Graças a Deus Só agradecer A papai de sempre E essa bezerrada top de linha Que o pessoal compra A partir de quanto Diga aí A partir de dois mil Já tem conversa Tem conversa Muito bem Olha pessoal Tem uma bezerrada boa Do menor ao maior Vai conversar né senhor Lala Vai escolher aqui um lotezinho E levar coisa boa pra casa Só ouro Bezerrada Top de linha Bezerrada boa de saída Bezerro comprido pessoal Vocês podem ver Perna grossa Carcaça Barbelado Mochozinho É top Top de linha É top de linha A bezerrada Só ouro Lavradinho mesmo aqui Bezerro Meio sangue Pintado aqui Bom de luxo Lembrando pessoal Telefone de celular 9427 6049 Tá certo 94 Marcello 9427 6049 Tá certo Ele tá atendendo Um cliente ali Vamos mostrar o gado aqui A partir de dois mil reais Tem conversa Fizerrada extra de luxo Aí tem os maiores né Vocês sabem né Pra mais de dois um pouquinho Sempre vai conversar Vai desenrolar E vem pro preço Coisa boa Vem pra cá Senão aqui por perto O celular já entrega também Tá certo Já faz a entrega Só entrar em contato com ele aí Conversar E bater aquele papo Beleza pessoal E o que puder Melhor mesmo é vir pra feira Eu geralmente aconselho O pessoal Quer comprar um lotezinho Vai na feira Dá um pulinho na feira Tem uma horinha Vem na feira Olha pessoalmente né pessoal Eu sempre recomendo Vim na feira Comprar Tanto aqui em Frêmio Miguelinho Seu Lalo Como em Surubim Ou lá no Girimum Independente de onde for a feira O bom mesmo é a pessoa Poder ir na feira Dar uma olhadinha Ver pessoalmente Conversa particularmente Com o proprietário né pessoal Negocia ali já na hora Fica mais fácil Celular é um adianto né A gente tá aqui Divulga pra vocês aqui Pra gente ter uma ideia Pra ligar também Dependendo Combina uma hora Um horário Vou lá Terça-feira no curral Dá uma olhadinha no gado Ajuda muito né pessoal Mas o bom mesmo É você vir na feira Você vir na feira Conversar pessoalmente Com o cidadão E olhar o gado Tá certo Eu recomendo assim Mas ligue também Pra encomendar também E pra marcar né Ligar também é muito importante Vem pra cá Comprar bom e o preço Isso aí Desde já agradeço A todos vocês Que acompanham o canal Mandando um abraço A todos aí Pra não esquecer ninguém Que Deus abençoe a todos Muito obrigado Tá certo Vou finalizando o vídeo Aqui por hora Desde já Deus abençoe Muito obrigado aí Pelo carinho Tá certo Valeu mesmo Se quiser comprar coisa boa É pra Frei Miguelinho Toda terça-feira Se quiser errada boa De verada Vamos ver o bom aqui Vamos ver o bom aqui Vamos ver o bom pessoal Cupim bem feito Parvelado né Um gado bom Comprido Olha esse brancão aqui Esse da cabeça Meio roxinho Que bezerra alinhado Comprido Com carcaça né Extra de luxo Boa de verada O gado Extra de quadrado É isso aí Valeu pessoal Forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu